Cura interior Cura, estou vendo cura Vejo o milagre Filho de Davi tem compaixão de mim Cura, estou vendo cura Vejo o milagre Filho de Davi tem compaixão de mim Não sei de que maneira que aqui chegou Não sei da sua dor como você está Se não consegue ver ou quem sabe falar Mas sei que o meu Deus pode te ajudar Se a enfermidade lhe opriu Ou se a medicina lhe desenganou Em desespero veio o encontro de Jesus Pois sabe que ele tem poder para curar Levanta as minhas mãos da autoridade E profetiza em nome do Senhor Infermidade pega tua bagagem E sai, e sai Em nome de Jesus Cura, estou vendo cura Vejo o milagre Filho de Davi tem compaixão de mim Cura, estou vendo cura Vejo o milagre Filho de Davi tem compaixão de mim Toque, agora você mesmo Toque, Jesus em nosso meio Toque, você pode contemplar A doença foi embora Para nunca mais voltar Veja, Jesus está curando Veja, Jesus está operando Veja, como é grande o seu poder Toque nele agora pela fé Seja tocado Seja curado Seja liberto Receba o milagre E a cura Em nome de Jesus Cura, estou vendo cura Vejo o milagre Filho de Davi tem compaixão de mim Cura, estou vendo cura Não vejo o milagre Filho de Davi tem compaixão de mim Toque, agora você mesmo Toque, Jesus em nosso meio Toque, você pode contemplar A doença foi embora Para nunca mais voltar Veja, Jesus está curando Veja, Jesus está operando Veja, como é grande o seu poder Toque nele agora pela fé Seja tocado, seja curado Seja liberto Estou vendo cura 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 Vejo o milagre Filho de Davi, tem compaixão de mim Compaixão de mim Desperta a igreja do século XXI Acordem desse coma, desse sono espiritual Não é hora de se calar É hora de alertarmos a todos que Jesus está voltando Falta pouco, o tempo é pouco, muito pouco Preguem mesmo, cantem mesmo Espalhem pra todo mundo que Jesus vem aí É hora de levantarmos a bandeira do Evangelho de Cristo na terra Desperta tu que dormes Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá Desperta a igreja O mundo desandou A miséria na terra Muita morte e aflição Muita gente anda triste Sem saber qual a razão Dia e noite trabalham Pra manter sua condição A igreja esfriou O povo anda enganado Só querendo aparecer Buscando ser renomado Ninguém quer mais descer E o povo perecendo Se afastou de Deus Mas eu sou da igreja que ora E jejua, consagra e adora Se a igreja de Deus não acorda Muito tarde então será Ótimo! Eu sou da igreja que ora Que Jesus, consagra e adora Se a igreja de Deus não acorda Muito tarde então será Culto de oração Os bancos vazios Só o pastor e o circo de oração Mas quando tem congresso Flota a igreja de irmãos Só pra ver o artista Brigam até pra sentar Mas eu sou da igreja que ora Que jejua, consagra e adorar Se a igreja de Deus não acordar O que tarde então será? Mas eu sou da igreja que busca Que consagra e clampa por ajudar Se a igreja de Deus não acordar O que tarde então será? Eu sou de Deus e te amo Te sustento, te abraço Igreja, eu vou te levar Vou cumprir a promessa da grande morada E a hora já é chegada Que no meu lar você vai morar Desperta a igreja Desperta a igreja Desperta obreiros Desperta o pastor Desperta a mocidade Desperta o círculo do coração Desperta o adolescente Jesus, não todo está Desperta o círculo do coração Canta mesmo Prega mesmo É longe é lice Escolha pra todo mundo Que a minha volta é real E a minha igreja eu vou Arrebatar Desperta o círculo do coração Desperta a igreja há um clima de glória na igreja estou sentindo o cheiro de um som os incensários já estão acesos vai começar a adoração eu não consigo me conter diante da glória do rei da glória a minha carne começa a tremer sua presença vai te envolver te envolve te tocar te abraçar a presença de Deus te ergue te levanta te muda a presença de Deus te empurra pra cima te enche a glória de Deus a glória de Deus invadiu a igreja parece que estou no templo de Salomão a fogo e fumaça que neste lugar prepare a carne hoje Deus vai queimar a glória de Deus invadiu a igreja parece que estou no templo de Salomão a fogo e fumaça que neste lugar prepare a carne hoje Deus vai queimar 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 pecado aqui dentro não pode ficar queimar queimar frieza aqui dentro Jesus vai queimar 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 eu vejo tua glória aqui neste lugar manda fogo do céu manda fogo do céu toma o teu lugar ó guerreiro do céu doente todo da igreja tomo dessa casa envia tua glória enfim mostra quem é que vem aqui te envolve te envolve te toca te abraça a presença de Deus te ergue te levanta te empurrar te empurrar te empurrar pra cima te encher da glória de Deus a glória de Deus invadiu a igreja parece que estou no templo de Salomão a fogo e fumaça que neste lugar prepare a carne hoje Deus vai queimar 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 Jesus que dentro queimar queimar frieza aqui dentro não pode ficar queimar 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 eu vejo tua glória aqui neste lugar Manda fogo do céu, Emmanuel Toma o teu lugar, ó guerreiro do céu Sua vitória da igreja, dono dessa casa Envia a tua glória em fim Mostra quem é que rei daqui Mostra quem é que rei daqui Mostra quem é que rei daqui Oh milagre, eu sou um milagre Oh milagre, eu sou um milagre Sei que sou um milagre Mas sou carente de outro também Meu Senhor, minha vida Somente tu conheces bem Eu preciso de um milagre Sei que és o dono do milagre Dono do que é sobrenatural Sou carente, dependente de ti Oh milagre, eu sou um milagre Tu farás de um milagre Que eu preciso Vem fazer milagre Vem fazer milagre Eu sou um milagre Eu sou tão carente de um milagre teu Eu sou tão dependente Não vou procurar Ninguém pra me ajudar Ninguém pra me ajudar Pois aqui do céu O milagre vai chegar Eu sou um milagre Tu farás de um milagre Que eu preciso Que eu preciso Vem fazer milagre Vem fazer milagre Vem fazer milagre Sou tão carente Sou tão carente de um milagre E como o cego parte meu Que assim acabou Sou tão carente de um milagre Em meu funeral Que um milagre assim chegou Sou tão carente de um milagre Oh, 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 oh Um milagre Eu sou um milagre Tu farás de um milagre Que eu preciso Vem fazer milagre Vem fazer milagre Vem fazer milagre Eu sou tão carente de um milagre teu Eu sou um milagre Não vou procurar Ninguém pra me ajudar Pois aqui do céu O meu milagre vai chegar Eu sou um milagre Sou tão carente de um milagre Não vou procurar Ninguém pra me ajudar Pois aqui do céu O meu milagre vai chegar Eu sou um milagre Um milagre Um milagre Eu sou um milagre Tu farás de um milagre O meu milagre Que eu preciso Que eu preciso Vem fazer milagre Vem fazer milagre Vem fazer milagre Vem fazer milagre Com minha alma eles te conmoves Perdendo a calma Não tenha cedo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Por que te abates Oh minha alma Te conmoves Perdendo a calma Não tenha cedo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Adoração do crente Salvo em Jesus Cristo Não tem limites Quando aqui na terra se dar O céu vai continuar Eu lhe convido Vou adorar comigo Hoje tenho livre acesso ao Pai Posso aos seus pés me derramar Posso livremente Entrar no santuário E ao santo dos santos Adorar Posso adorar Independentemente No lugar Posso adorar A Ele Posso adorar Com gesto, poesia Com eu cantar Até com o meu jeito Simples de falar Posso adorar Posso adorar Posso adorar Posso adorar O lugar já foi rasgado Eu posso adorar Posso adorar Posso adorar Posso adorar Tenho livre acesso Eu posso adorar E quando aqui na terra Minha adoração Vim dar E a minha voz Calar Eu sei Eu sei Sei que nem a morte Vai me pôr limites Eu vou adorar E quando aqui na terra Minha adoração Vim dar E a minha voz Calar Eu sei Sei que nem a morte Vai me pôr limites Eu vou adorar Posso adorar Independentemente Do lugar Posso adorar Posso adorar A ele Posso adorar Com gesto, poesia Com eu cantar Até com o meu jeito Simples de falar Posso adorar Posso adorar Posso adorar Posso adorar Posso adorar O lugar já foi rasgado Eu posso adorar Posso adorar Posso adorar Tenho livre acesso Eu posso adorar E quando aqui na terra A minha adoração brindar E a minha voz calar Eu sei, sei que nem a morte Vai ir pra limites Eu vou adorar Quando o céu chegar Eu vou adorar Pertinho de ti, Jesus Eu vou adorar Quando o céu chegar Eu vou adorar Quando aqui na terra A minha voz calar Quando a minha voz calar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar O céu já foi rasgado Eu vou adorar 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 A peça estava indo tudo bem Um certo casamento ali em Canã Jesus foi convidado também Pra aquele grande evento celebrar O inesperado então aconteceu O vinho da festa acabou O desespero logo apareceu Sem vinho que faremos a festa terminou Mas sempre tem crente ligado na filhação Maria desta vez não perdeu tempo não Chamou Jesus para o socorrer Pois o milagre ele ia fazer Jesus pedindo seis talhos de pedra Enchei de água até transportar Água em vinho ele transformou Milagres acontecem onde Jesus está A festa pode ter pegador famoso A festa pode ter cantor renomado Pessoas influentes serem convidadas Mas se não tem Jesus não vale nada A festa pode ter personalidades Atraindo gente de todos os lugares Enchei aos pés de uma festa como essa Porque Jesus aqui é o dono da festa O dono da festa já chegou aqui Tem milagre acontecendo aqui neste lugar De glória está cheio todo este ambiente Tem fogo lá na porta e fogo no altar É fogo do céu no meio do recinto O único desejo é saltar e correr Vai dando glória e ele vai agindo Deixa o dono da festa hoje encher Encher você Já tem crente sendo curado Já tem crente sendo renovado Dons espirituais está entregando Línguas como o que de fogo pra todos os lados Almas de joelhos se entendendo Milagres hoje estão acontecendo Nesta festa tem um sobrenatural Porque Jesus é o nosso convidado principal O dono da festa já chegou aqui Tem milagre acontecendo aqui neste lugar De glória está cheio todo este ambiente Tem fogo lá na porta e até o altar É fogo do céu no meio do recinto O meu único desejo é saltar e correr Vai dando glória e ele vai agindo Deixa o dono da festa hoje encher Encher você Já tem crente sendo curado Já tem crente sendo renovado Dons espirituais está entregando Línguas como o que de fogo pra todos os lados Almas de joelhos se entendendo Almas de joelhos se rendendo Nesta festa tem um sobrenatural Porque Jesus é o nosso convidado principal Ele é o convidado Ele é o convidado principal Ele é o dono da festa É o dono da igreja É o convidado principal Fica Jesus mais um pouquinho Não vai embora não Não vai, Senhor, antes se falar Como é maravilhoso Como é maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Mas os que confiam no Senhor Serão como os montes de cião Que não se abalam Mas permanecem para sempre A sua fé É a porta de escape na tribulação É a luz que te guia na escuridão A sua fé É o manto que te aquece Conta o frio da dor É a cura da doença Que te encontrou A fé é como o escudo Que te guarda Das mentiras do inimigo Quem insiste Quem diz Que não vais conseguir Vencer A fé é como o motivo Que alimenta A chama da esperança E a certeza de que aquilo Que não é passará a ser Basta você crer Use agora a sua fé Um milésimo de segundo É o suficiente Para a sua fé Entra em ação E o milagre acontecer O mundo inteiro Pode se abalar Ou terremotos E de tsunamis Mas quem tem pé Permanecerá Irá cantar Confiarei Confiarei Eu sei que tenho ouvido No meu Deus Confiarei 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 Eu sei que tenho ouvido No meu Deus Confiarei Ei, o segredo é confiar no Senhor Depositar nele tudo A fé é como o escudo Que te guarda Das mentiras do inimigo Que insiste em dizer Que não vais conseguir Vencer A fé é o combustível Que alimenta A chama da esperança E a certeza De que aquilo que não é Passará a ser Basta você crer Use agora a sua fé O milésimo de segundo É o suficiente Para a sua fé Entra em ação E o milagre acontecer O mundo inteiro Pode se abalar Ou ter votos E desvambes Mas quem tem fé Permanecerá Irá cantar Confiarei Confiarei Eu sei quem tem ouvido Eu sei quem tem ouvido O meu Deus Confiarei 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 Eu sei quem tem ouvido E com fé Vou declarar Doença Sai Sai Tragédia Tragédia Não entra não Não entra não Eu sei quem tem ouvido 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 Que a salvação do Senhor Possa chegar no teu lar hoje Que através da tua vida Pessoas possam conhecer Jesus Que aonde você chegar O Senhor chegue na tua frente Você passa a diferença Tudo aquilo que você perdeu Receba em todo Da tua casa A restituição Autoridade Do céu Eu continuo confiando Nas tuas promessas Senhor Aconteça o que acontecer Passe o tempo que for Eu prefiro continuar Confiando em ti Confiarei Nunca houve Jamais haverá um Deus Como Deus Incomparável Ele é Nos céus e na terra Jamais haverá Eu te exalto Meu tributo a ti Deus Vou me derramar Aos teus pés Vou me derramar Vou me derramar Não para acredir Mas para agradecer Vou me derramar Só para te adorar Senhor Santo poderoso Glorioso Glorioso Invalível Imprescindível É general Emmanuel É digno de honra Digno de glória De todo o amor E exaltação Se defender de mim Onde eu vou 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 Ele é santo, poderoso, glorioso Infalível, indescritível O general Emmanuel Digno de honra, digno de glória De todo louvor e exaltação Se depender de mim, onde eu for Eu vou te adorar Ele é santo, pra sempre santo, Deus Incomparável, és pra mim Digno de honra, digno de glória De todo louvor e exaltação Se depender de mim, onde eu for Eu vou te adorar Vou te adorar É um som de cura Que eu possa te alcançar agora Que o milagre do Senhor te alcance nessa hora Eu profetizo aqui a cura Recebo irmão aí a cura É com autoridade que eu declararei A cura Recebo a cura Eu profetizo aqui a cura Recebo a cura Eu profetizo aqui a cura Com aquela mulher Mesmo rejeitada pela sociedade E não desistiu Com propósito em seu coração Ela roubeu aquela multidão Prostou-se Tocou nas vestes de Jesus E a sua vida então Voltou Foi um ato de pé Que moveu a mulher Pra cura Receber Rompa agora a multidão Ultrapasse os limites Do teu coração Sofre em Jesus E recebo irmão A cura Eu profetizo aqui a cura Recebo irmão aí a cura É com autoridade que eu declararei A cura Receba a cura Eu profetizo aqui a cura Recebo irmão aí a cura É com autoridade que eu declararei A cura Receba a cura Com propósito em seu coração Ela roubeu aquela multidão Prostou-se Tocou nas vestes de Jesus E a sua vida então Mudou Foi um ato de pé Que moveu a mulher Pra cura Receber Rompa agora a multidão Ultrapasse os limites Do teu coração Toque em Jesus E recebo irmão A cura Eu profetizo aqui a cura Recebo irmão aí a cura É com autoridade que eu declararei A cura Receba a cura Receba a cura Eu profetizo aqui a cura Receba irmão aí a cura É com autoridade que eu declararei A cura Receba a cura Receba a cura Receba a cura Tome um ato de fé E receba irmão Receba o seu milagre Se preciso por Rompa a multidão E torne em Jesus Receba a cura É tome um atitude de ver e receba meu irmão Receba o seu milagre Se preciso for, rouba a multidão e torre em Jesus Eu profetizo aqui a cura Receba o bom aí a cura É com autoridade que eu declararei a cura Receba a cura Eu profetizo aqui a cura Receba o bom aí a cura É com autoridade que eu declararei a cura Receba a cura É com autoridade que eu declararei a cura É com autoridade que eu declararei a cura